fantástico de volta ao canal o fifa trade channel mais um vídeo de trade aqui no fifa 20 e o meitinho jogadores qualquer a estados unidos ouro raro qualquer um para quem tem poucas coisas e bom tá 1700 você parece algum preço de venda tá me saindo opa esse daqui tá muito bom tá muito em alta aqui tem lances bons aqui ó pode dar um lance aqui já vender por mil tem mais aqui ó beleza tem vários lances aqui vários mesmo tá vendendo qualquer um mil e setecentos ouro raro a estados unidos beleza qualquer liga total bom que a gente pode fazer aqui talvez aqui ó 1600 vendendo 1700 formar 1300 lance aqui ó vários lances tá tem o policite aqui esse aqui tá um pouquinho até mais caro vou dar esse lance tá então temos aqui ó tá vendo lance lança pode dar um lance aqui lógico que no momento que a gente está gravando lance mínimo aqui pode ser que você perca tá aqui por enquanto não tiraram nenhum mas a gente sempre tenta jogar um pouquinho mais caro ali os mil aqui mil né para tirar o pessoal ali que já tá fazendo lógico não tem ninguém fazendo tá isso aqui eu dica que tô passando para vocês com certeza um outro vai fazer aí e vai dar certo legal ouro é raro vamos lá 1700 vamos ver se já tem ou não tem 1700 olá ainda tem aquele lá acabou de sair daqui ó 50 acabou de sair aquele outro já vendeu e tem aqui 1700 beleza o precinho de venda tá pessoal então ganhou e já lança 1700 neste momento lógico que quando você ver o vídeo aí você vai fazer a triagem lá e vai ver se tá valendo ainda a pena este valor se não dá uma diminuída ou aumente foi aumentar pessoal presta atenção aqui que vocês é uma dica muito boa fantástica tá e a gente consegue fazer muitas coisas aqui beleza ó pra quem tem um pouquinho mais de coins presta atenção que tem muitas e muitas caras de uma lista grande aqui tá pessoal não vou conseguir passar todas vou passar o raciocínio para vocês beleza vocês vão conseguir fazer aí vão lá naquelas listinhas ou passar algumas poucas aqui se vão pegar o raciocínio tem carta que não está saindo em pec tem carta que está saindo muito pouco tá e aproveitando nesse momento aí tem 25 dias ainda de evento aí vamos chamar de evento né que as cartas estão bem escassas então isso tende a elevar o preço delas estou falando em casa específico ouro então a gente vai dar uma olhada nessa carta aqui ó olha só olha que interessante ó a carta essa daqui ela tava aqui mais ou menos um a 38 vamos ver 35 tem ó acabou de sair 34 aqui tá vendo 34 vamos dar uma olhada lá em cima opa vamos dar uma olhada que tem momentos que ela chega a 38 tá deixa eu dar uma olhada ó uma página só 37 34 lançaram 34 aqui lógico a tarde né porque já tinham essas aqui né lógico ela demora um pouquinho mais para vender mas vende o que eu quero dizer pra vocês vão considerar 34 preço de venda 34 beleza você consegue sair para ela muito mais barato que isso tá pessoal pessoal lança muito mais barato aqui você pode tentar isso aí para que o outro estão lançando no mercado nem pé que ali mesmo pessoal lançando pegando em pé que eu lançando não tem no time mesmo está pegando e desfazendo do seu do seu elenco ali para trocar de cara tal e já quer vender logo então pessoal lançar 20 né da lance então por falar em lance vocês conseguem vender é ganhar cartas como essa daqui no lance muito barato aqui ó 23 ela tá agora agora 34 tá lógico que ela estava 38 37 tá caindo agora beleza amanhã mesma coisa hoje à noite ela volta ali mais ou menos para 37 por ali é certeza não é certeza mas ela tá tangenciando esse valor aí porque está deixando de sair no mercado tá por hora beleza tá saindo bem pouco aqui pessoal tá lançando então a gente tem que aproveitar quem tá lançando nos lances mínimos e dá um lance mínimo tá deixa eu até ver o preço dessas aqui se tem alguma de lance legal ali ó já não tem tá então tá 30 40 40 e 40 mil mais barato tenho aqui lógico que a gente vai lançar 34 para vender 23 ganhamos e a ouro a mesma coisa 25 tá 34 agora você sempre vai dar uma olhada nos lances então você vai passando aqui ó vamos dar uma olhada ver se tem algum lance legal né de vez em quando eu vejo quando é 5 horas da manhã 4 horas é bom ver tudo tá lista toda se não quando é a tarde assim ver até os 10 12 minutinhos ali dá o lance tá ó tá vendo tem uma uma carta legal aqui eu não vou deixar não tô já vou lançar lá tá lá um pouco mais cara aqui que com certeza um outro a gente consegue vender é que 39 minutinhos já tô lançando o vídeo para vocês então vocês vão conseguir cortar esse lance meu aqui tá bom mas eu vou deixar lançado já aqui e aí você já vão se ligar né que é a carta que eu passei por ela ali beleza e aí nós temos as outras aí manos muito bom tá tanto essa aqui e aí a gente já consegue vender pessoal vai não vem vem aqui ó tá aqui ó tá vendido aqui ó 38 lembra que eu falei o preço de venda 38 tá bom ó já vendemos aqui tá então a gente tá fazendo esse trade aqui tá dando muito resultado beleza espero que vocês possam aí tentar pelo menos testar uma outra aí ó tem as 34 ainda tá aqui tá vira e mexe sai uma que 30 25 20 18 exatamente tá pegou já não porque o pessoal está descartando aí então aproveitem isso aí outras opções para o mesmo raciocínio benzemar opa benzemar vamos ver aqui ó benzemar quanto que ele tava mais ou menos 37 e 34 que não tem 31 39 já aumentou também não então ele deve estar 48 e 47 48 47 é isso aí ó tá vendo que nem o ouro saiu em saiu essa daqui ó beleza então o ouro já tá aproximadamente próximo dessa daqui ó beleza 70 60 66 61 olha mano 47 lançado três horas aqui dá vontade de pegar ela e em chove que 48 e pouco se tem ouro aqui ó apareceu essa outra aqui ó olha só essa daqui mano tá chamando atenção ainda vontade de comprar e já lançar no mercado ali é que eu vi que tinha ouro equiparado ao mesmo preso que essa tá mesmo precinho aqui então eu não quero ficar estagnado com ela aqui sobre 60 70 61 é dá pra pegar aqui lançar um pegar ontem está um lá não tenho medo não viu pessoal vou pegar aqui vamos tentar lançar aqui pode ser que não vem não tem importância não se não vender eu faço uma live doando em a mais o mínimo dela é 11 né é gostar da live né do ano coenze farei mais tá pessoal farei mais tá é tem que fazer mais isso aí a gente só pede mais inscritos não é pessoal se vocês puderem compartilhar que aí uma aquela lei do retorno né aquela troca que a gente não cobra nada aqui falar em cobrar nada é ter um grupo gratuito de 3d pra vocês está na descrição aí é no telegram sigam lá beleza é geralmente a gente mostra aqui quando a gente faz por dia tal de lucro de transferência mas por de nada adianta se eu mostrar que eu fiz um milhão de 3d por dia 2 milhões por dia eu não reverto isso pra vocês por isso que eu faço lives doando com isso pra vocês nem tem um grupo de 3d é pago nem tem nada que nada é pago tá então acho que eu acho uma tremenda besteira e em consequência é chegar alguém falar não faço 500 mil aqui por dia tal ensino vocês tudo bem mas o que que você ajuda em mais né por isso que a gente faz aquelas lives doando coins vocês gostaram é deu certeza a gente vai fazer mais beleza só a gente vai tentar fazer muito aí no fifa 21 também então você quer novo vai se inscrever no canal né não deixa de se inscrever veja se ativou o sininho se deu like né merecido logicamente bom lançar esse daqui uns 55 acho que tá bom hein mano 56 vai ver se a gente consegue vender nos 56 aqui vamos lá e vamos ver aqui o benzema ouro já não tá aparecendo aqui pra mim mano deixa eu ver 53 agora aparece ó temos aqui 53 50 vai vamos colocar 50 a mesma com mesmo raciocínio tá pessoal ó como tem pouco encontrou pessoal lançou barato aqui 30 20 compensa pegar e já reverter no mercado por um lucro legal outro tá bom também não mesmo raciocínio é que o milho era vamos lá lembra que eu falei que uma lista grande estou escolhendo ao ao acaso aqui tá uma lista boa que tem outros que não não vale a pena tá então tem uma lista boa tentar lançar essa lista lá no nosso grupinho ó 35 preço de venda geralmente aí você pega aqui 20 ó tem uma aqui ó 14 minutos mano então a gente essa 35 aqui agora beleza não dá besteira não não dá bobeira lançar de 6 7 mil não não a menos que seja de madrugada algo assim aí você vai acompanhando tá mas já tira os caras aqui ó tenta um lucro legal aqui ó 22 tá bom 21 22 né deixa eu ver se tem mais umas aqui outra outra não por hora não e aí vai pá tá beleza vocês conseguem comprar tá pessoal consegue comprar fácil aqui ó se a gente olhar aqui ó já pegou umas aqui ó tá vendo ó consegue já lançar lá tá bom então não tá difícil não falar pra você tem outros aí tá pelo teu pitanic também ó uma olhada nele aqui opa esse daqui tá a mesma coisa aí você vê o precinho tem o risco ou um a um falar algumas aqui vai ter um risco ou também tá o próprio bem ou aqui que eu fiz lives doando né do eo bem ou aqui mesma coisa estava 25 mais ou menos aqui na jovem 25 aqui ó 25 26 aqui vai 26 não aumentado aqui também ele ficou oscilando né então geralmente você compra aqui 11 12 13 milhões tá fez live do ano isso aqui beleza o neymar também que eu já percebi é nessas de doar com isso né do a neymar aqui por duas acho que 15 14 mil né é já percebi que o neymar é um que ele ficou oscilando também consegue comprar aqui ó 70 e pouco que vender por 90 mais ou menos ele deve estar aqui mais ou menos 85 chove essa foi 81 aqui ó eu vou pegar esse aqui manos tá se eu não vender eu vou doar pra vocês aí tá mas ó já pegamos geralmente ele fica 99 98 se pegarem alguns vídeos nosso aí ó dá pra doar aqui ó 15 mil em o danado então lanço ele aqui se a gente não conseguir vender eu não vou lançar agora não porque é vou ver se eu faço mais lives doando eu vou deixar ele pra doar tá depende muito do número de inscritos que a gente vai receber aí tá então vai compartilhando aí mas você já viram aqui ó a gente consegue comprar aqui 70 mil vamos ver se tem lance dela tem um 80 toda no lance de 80 nele ó tá ó 75 tiraram aqui ó vou dar aqui tá vendo ó se fosse pela manhã ali ó 5 horas 6 horas daria pra vencer ó tem mais um aqui ó tá a gente lança lá em cima lá próximo dos 60 deixa eu ver aqui vamos lá ó ó vamos lançar 63 nele aqui ver se a gente consegue vencer tá bom geralmente a gente é consegue sniper ali tá é tem o iguaim também só que iguaim ele tá tem um bom aqui pra quem tem poucas cois esse aqui ó vamos ver se a gente consegue achar ele aqui ó lopes vamos lá o lopes ó paulo lopes também é bom mas não é ele tá vamos ver ver aqui se eu consigo ó diego lopes beleza 80 ele foi 1.200 ó 1.200 deixa eu ver se ele tá aqui vamos ver quanto que ele já ficou aqui mais ou menos ó 700 600 vende aqui dá pra dobrar viu pessoal geralmente o pessoal compra aqui ó ele sai muito 300 e pouco ó tá vendo 350 ó você pega e já lança 700 ó aqui já não tá ou pra investimento também tá um item 80 dá pra você comprar dá uma seguradinha tá já que você tá pegando ali abaixo de 400 ó dá um lance aqui ó beleza se você comprar abaixo de 400 dá uma segurada pra ver porque geralmente ele sobe pra cá ó tá sobe bem mais caro ali não subiu você vende com um certo lucro ali beleza mano acho que dá pra vocês fazerem um lucro já com essas cartas aqui é daqui a pouco sai mais alguma dica tá espero que vocês possam ter dado like ter se inscrevido ou escrito né escrevido ter escrito aí no canal tá só pra chamar a atenção beleza vamos lá é se inscrevam no canal ative seu sininho tá logicamente você não receber aí as notificações é porque você não ativou então já ative beleza e você ativando já não tá notificando é 8 coisa do youtube beleza então me siga lá no telegram nosso grupo geralmente eu mando complementos lá a gente vai usar muito no fifa 21 lá beleza full time então a 24 horas só dica de três de nada de oi bom dia tudo bem piadas não é só dica bruta de trade pessoal manda dicas também pra mim eu lanço pra vocês lá então não vamos ficar só em vídeo só o vídeo que você vai ver aqui a prática mas vamos focar mesmo na ajuda real ali no nosso grupo e é pago não é gratuito então você vai perder nada baixando o telegram e vindo aí beleza tô vendo que muita gente tá seguindo copiando vamos colocar assim né a nossa idéia e isso é legal tá a gente é protagonista aí dessa desse dessa idéia né e é bom ver o pessoal meio que copiando tal isso é legal é muita muitas pessoas sendo ajudadas também beleza manhos até o próximo tamo junto tchau